Salve famiu, beleza mano? Vou gravar mais um videozinho aqui em live, live especial de 24 horas e a gente vai jogar um CSzinho mano Salve, salve pro Biel, Wapen, rede ISGGM de televisão, Murigame, Hero, todo mundo que tá assistindo a live aí, beleza? Eu sou noob mano, então vai ser tipo, as piores, vai ser o CS gol da depressão tá mano, vamos jogar mano, mata mata em equipe, quem quiser jogar comigo só fala aí mano, vamos fazer uma partida e vamos ver o que que dá mano Não, 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 aperta aí, cadê o E? Nice shot Ai papai Matei dois mano, cê é louco Caraca mano, na minha cara Cê tá louco velho Ah mano Ah mano Caraca mano, no mesmo lugar Ô velho, tá de sacanagem né Ô mano, os caras já tão ali, ah velho Pegou uma arma mais pesada pra tacar ali na cara do Caraca mano, tá de sacanagem né Caraca mano, tava com uma, impossível Ah mano, eu matei um pelo menos Todo mundo foi no mesmo canto velho Todo mundo foi no mesmo canto velho Ah papai Eita lasqueira Eita lasqueira Caraca moleque, eu sou superman velho Ah moleque, matei três e não viu Eita Ah, chat ganha na cara mano Caraca Olha aí ó Ih mano, não foi tão mal né Eu acho Batemos sem like mano, aí sim Enfim gente, esse foi o primeiro CS gol da depressão É, não é isso Ah